Fala galera do Eu Compartilho, e aí tudo bem com vocês? Então, vamos para a próxima parte aí, né, do Resident Evil 2, né, modo range aí Que agora a gente vai jogar com a... com a... eita, né, agora Lembrando, galera, que a gente já tá no level 1, viu, do Resident Evil aqui E ainda vamos fazer a parte do level 2 ainda, entendeu? Cara, o Resident Evil 2 é muito grande, muito grande mesmo Vocês tão vendo aí, ó Ainda tem que explodir o... o fantasma que tá ali E agora a missão vai ser com a Wager Então galera, vai já deixando aí o like, beleza? Comenta aí, compartilha A galera que comentou aí lá no... 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 Não é fácil, a gente tem que arranjar um horário bom pra tá gravado, ok? Por enquanto a gente ainda não tem muito assunto pra conversar, mas a gente tá se adaptando, tá melhorando, ok? A... agradecer a galera aí que discutiu aí, nossa... também aí... Da família Fortnite, que é um momento de nossa culpa A gente se reúne pra jogar, que é muito engraçado, ok? E vamos jogar aí... e... vamos jogar aí Agora é pra Aida, né? Até onde Aida vai nos levar Esse esquema parece que é o mesmo, né? A gente vê que Aida tem aqui A Aida tem uma faquinha Quanto vou deixar só o Giphone guardado aqui Vou deixar essa Eva guardada Eu acho que... Eu nunca joguei com ela Aqui no Resident Evil 2 Lembrando aí, galera Que quando eu falo assim que eu não joguei, eu realmente não joguei, beleza? É... eu joguei Resident Evil 2 Mas eu não joguei completo Completão, como eu tô jogando agora Né? Não sei se isso significa 100% no jogo Mas... Eu só joguei mesmo com o Leon Quando eu tive a oportunidade de jogar E depois eu joguei de novo com ele e com a Claire Mas nunca cheguei até onde eu cheguei aqui E aí... Tô sendo novato aí Nessa parte do Resident Evil 2 Eu vou deixar... Aqui só uma tem 6 tiros e a outra tem 18, né? Então provavelmente... Eu vou achar mais dessa Bogando Que dessa Colt aqui Essa aqui eu vou usar Essa Machine Mas já viu, né? Então a gente... Se for igual os outros passados que eu joguei Não vou encontrar muita coisa dela, né? Então eu faço essas 3 armas B E é isso aí, vamo lá Mas eu comecei com o quê? Com A? Não... Tipo, dá pra... Vagido Tem, vamo? Tem, vamo? Tá! Tem que mais... A gente tá aqui já hein Achei que eu não vou brincar não hein Achei que eu tô louco Com essa galera aqui E essa galera tá aqui não? Ixi, tá lá junto aqui Cheguei ó Achei que eu deixei ali Como é que só tem isso daí? Não passa direto E aqui Será que eu tenho que cruzar essa? Não sei quem que vai tá aqui Não sei quem que vai tá aqui Será que eu tenho que cruzar essa? Ai Não ajudou Tem que tomar cuidado Porque se eu estourar ela Sai um monte de aranha ali E aí o que vai ter aqui? Falei que ia ter o arco flash Da besta né Na verdade É Tem mais da besta mesmo Tem mais nada ainda Vamo lá A outra não tem que me ter feito não Já não vou precisar muito E aí Aí a galera também aí Beleza que Curtiu aí A nossa Nossa brincadeira lá Do full guys lá Cara aquele jogo Eu tenho que tirar o chapéu Pra aquele jogo Que ele Ele é engraçado Mas ele Tira um do sério Fico admirado Lá do pessoal Que joga com confiança Entendeu? Consegue até o final Eu fico admirado Porque não é fácil Ai começou Tô Tô Ah tá Ai Tem outro Tem outro aí Vai Não dá De atirar Entre o tio Ai Vai pra cá Vamos ver aqui Eu achei mais essa Tem Mais essa daqui Essa daqui Acho que vou causar mais Acho que vou causar mais Que Tem mais essa daqui E mais essa daqui Pois é galera, joguinho lá, eu tava jogando com a minha filha, você é louco, é, tem jogos que a gente se diz assim, né, não é pra mim jogar, porque a gente se estressa, ó. Ai, solta, 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 eita, meu Deus, tá fácil assim, é, vixi, agora ela sentiu, deixa eu ver outra aí, já é, o importante é chegar lá em cima. Vai acabar pra, é, ficar esperta. Agora não tem ninguém, deixa eu bater aqui. Isso é rápido, não tem 38, hein. Ai, demorou, demorou, demorou. É lenda pra recarregar, vixi. Nossa, o cara ainda me agarrou ainda. Meu Deus. Morrei. Tá bom. Sem palavras, colegas, deixa o like aí, pra animar mais o jogador. Que lombra, morri, cara. Tá bom, vamos de novo então. Mais apelativo dela, hein. Mas porque eu também não sabia usar as armas dela. Agora que eu já sei como é cada arma. Aí, pois é, galera. Cheguei a minha filha aí, adivinhamos o que, de me tratar muito fácil do jogo. E não cortei não, no vídeo não. Eu tava, realmente, eu tava pegando corda mesmo, com uma jogada. Aí, eu não joguei mais. Na verdade, eu joguei um dia, minha esposa gravou jogando. Eu vou até chegar a colocar aqui no canal pra vocês. E ainda cheguei até o final. Mas eu perdi. E aí, vamos lá, né? Ah, jogada rápido. Só, 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 só tem seis tiros. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vou deixar essa daqui então pra matar as aranha que fez efeito mais rápido. Vou deixar essa daqui então pra matar as aranha que fez efeito mais rápido. A aranha pode até aparecer, mas vai aparecer em outro lugar. Galera, eu tentei instalar o Resident Evil 4 pro meu PS3 pra jogar ele em Full HD, né? Mas... 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 O meu modelo Super Slim. Aí eu não... Não roda no meu... Não roda no meu PS3. Aí eu vou ter que comprar um adaptador de AV pra... Jogar o Resident Evil 4 pro PS2 pra gravar aqui na tela. Eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar. Quem souber aí como fazer rodar no... No... No Super Slim. No PS3 Super Slim aí. Deixa aí nos comentários, tá? Dica e tal. Pra... 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 Pra eu poder fazer lá. Pra eu poder fazer lá. Aí se der certo, eu... Dica aí a pessoa que... Que me ajudou aí. Pra você, minha pequena. Vou voltar lá pra você. Não, eles não abrem não. Vambora então. Sim, amigos pra cá. Vamos lá. Aí eu vou... Tem que comprar essa peça. Pra poder jogar ele no... No PS2B. Ou a quem tiver afim de... Quem quiser aí doar pra gente aí o jogo, tá? Pra gente jogar diretamente do disco. Fica agradecido. Se não, eu jogo aqui pelo... Pelo OPL mesmo. Eu realmente não tenho um jogo original. Ou um jogo em mínimo disco. Se eu tivesse... Eu estaria jogando ele. Se eu tivesse... Eu estaria jogando ele. Se eu tivesse... Nossa... Nossa... Caramba... Ele tá esperto aqui. Ai... Eu acho que não tem atenção. Aqui. O que é que tem? Fica. 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 Apenas a missão dela aqui. O aparelho ali, pelo jeito. Não vou atirar nele. Não vou brincar não. Nossa, passou direto. Cheirou! Apesar que fica aqui no corredor. Acho que agora vai ter alguém lá em cima. Não, não tem não. Ficou mal. Se você pode... Vai lá em cima. Ela não pode me ter feito, não. Essa pequenininha aí não. Churidinho de meu pé. Faris chato. Olha o outro. Não, não. Vai! Rapaz! Vai! Ui! Aranha! Aranha! Tinha que ser ela! Mata logo! Aí outra? Não, a gente não tem essa. Mas eu vou, vai! Eu vou, vai! Não! Eu acho que eles me ajudam! E aqui, acho que vem aquelas plantas né, deixa eu cruzar logo aqui, acho que essa é a mais forte que eu tenho. Não tem nada aqui, não tem mal, vou pôr então. Só tem aquele lá, uma pistola de 38. Engraçado que o zumbi volta para o lugar dele né, e ele é o que está no meio da passagem. Não tem outro aqui, acho que aqui vai estar os cachorros. Vamos tentar o nosso aqui. Ouvindo só um cachorro. E aí? Ai! Éit? Échou. Não vou Não vou Não vou Vou fazer o mesmo O que é isso então? Essa aqui ela não está feita não Tem mais um pra cá Tem mais um pra cá Será que vai ter aranha de novo? Com certeza É esperto Tem outra? Tem mais um prazer 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 Pai Tem mais um prazer Ai tá.. Vai virar mesmo Nossa, isso é um marco Tira o farol, SP, amigo Ou eu não Deixa eu levantar Eita O tiro Que isso, Eita Tem rodrigo Tem rodrigo Ah Ele tá vindo aqui Fica escondido Vagazinho Fica escondido 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 Ai Ai Trickul Brincadeiro, hein Vou voltar pra cá Se ela não começou com a erva azul, então ela só pode fazer mistura com a erva verde. Mas aquela porção que ela tem, não é só a erva verde, não é só a verde mesmo. Não é só a verde, não é só a verde. É só a verde. Não é só a verde. Não é só a verde. Não. Mas tem... Se tem a aranha, era para ter a da azul também. E a vermelha. Vamos ver se no decorrer do jogo a gente acha. Vamos ver aqui. Vamos deixar a arma aqui. Já volto. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi! Eu não... E só vou... E lá em baixo. Ah, achei a vermelha, não foi brincado. Não tem coisa. 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 tá bom. não tem coisa. tem coisa. não tem coisa. tem coisa. tem coisa. não tem coisa.